Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, cultura e realidade Uma produção Rádio Senado Quem não se comunica, se trumbica Vai para o trono ou não vai? Eu vim para confundir e não para esclarecer Com esses e outros bordões O comunicador José Abelardo Barbosa de Medeiros Se apresentou nas tardes de sábados Da televisão brasileira por mais de 30 anos Ficou conhecido como Chacrinha Tropicalista, mambembe, palhaço Locutor de rádio e até mesmo estudante de medicina Em homenagem ao centenário de Chacrinha Comemorado em 30 de setembro de 2017 Você passa a acompanhar a reportagem especial Roda e avisa Chacrinha 100 anos Uma produção da Rádio Senado Naquele dia, 30 de junho de 1988 O Rio de Janeiro estava particularmente triste Uma tristeza em comum Até inadequada para a fama de bem-humorado do carioca Acostumado com as piadas e galhofas dos amigos Chacrinha havia morrido E como se recorda bem o apresentador João Kleber Houve uma verdadeira comoção Acho que só se compara, dizem Em São Paulo, o enterro do Ayrton Senna E no Rio de Janeiro, o enterro do Chacrinha E o interessante é que nesse dia As pessoas na rua, as pessoas no aterro Saíram para a rua, os carros buzinando Nossa, além que a seleção brasileira Foi campeã do mundo em 94, entendeu? Teve essa mobilização do povo O enterro foi feito no cemitério São João Batista Bairro de Botafogo Pelas contas da polícia militar Foram mais de 30 mil fãs e admiradores Que se despediram de Abelardo Barbosa Na Câmara Municipal do Rio, na Cinelândia Mas o filho do velho guerreiro Corrige os dados Afinal, segundo ele Foi uma verdadeira loucura aquele dia Foram 100 mil pessoas Parou aquela Cinelândia, parou todo Porque o corpo dele foi velado ali Na Câmara dos Vereadores Ali na Cinelândia, perto do Teatro Municipal Foi uma loucura que você não possa imaginar Entendeu? Foi uma loucura Era assim, vamos dizer, uma comparação Da seleção brasileira chegando aqui no Rio de Janeiro Entendeu? Uma multidão de gente que tinha ali na Cinelândia Multidão Depois saiu o cortejo Foi pela... Pegou a praia do Botafogo Pela praia do Flamengo Até chegar o São João Batista Tudo parado Foi uma coisa emocionante Entendeu? Mas qual o motivo de um enterro Gerar tamanha comoção? Vamos começar essa história? Roda e avisa Chacrinha nasceu em Surubim Interior de Pernambuco De lá foi para Caruaru E depois para Campina Grande Na Paraíba O pai era caminhoneiro E restava a mãe O cuidado dos filhos Aos 17 anos foi para Recife Estudar medicina Mas não seria a área da saúde A responsável por consagrar Abelardo Barbosa Como nos aponta O biógrafo do comunicador Denilson Monteiro É, ele passou por muitas necessidades Porque o pai dele Tinha lá o caminhão Ficava fazendo as entregas Transportando o botão Depois montou um armarinho Mas eram muitos filhos Era uma vida difícil Ele foi estudar Depois teve que ajudar Em casa Depois os pais se separaram A mãe tocou uma pensão Mas ele fez a faculdade de medicina Ele fez a faculdade de medicina E foi graças a faculdade de medicina Que ele acabou Entrando para o mundo do rádio Em 1937 Um convite mudaria a vida de Abelardo Toda semana Ia um estudante Do Centro Cultural de Medicina Não sei bem o nome E era indicado Para fazer uma palestra Na Rádio Clube de Pernambuco Então eu fui indicado Para fazer Até por sinal A palestra minha foi O álcool e suas consequências E lá Eu conheci o Mário Mansur E ele me convidou Para ser locutor da rádio Em 1939 Por conta de um apendicite Chacrinha Ainda conhecido como Abelardo Barbosa Trancou a faculdade E deixou o emprego na rádio Para tocar numa banda Foi quando surgiu A oportunidade de uma grande viagem De navio Para se apresentar na Europa O ano era 1940 E a Segunda Guerra Envolvia em chamas O continente europeu O destino final do navio Era a Alemanha Mas no meio do caminho O retorno foi forçado Na volta do navio O navio não foi até a Alemanha Foi até o Ávore Foi até Bordeaux Porque por causa da guerra Que estava Foi a época Aqueles bombardeios Tudo Então o navio voltou Cheio de brasileiros Repatriados Que estavam Na França O comandante Lá em Recife Pediu que a gente continuasse A viagem até o Rio de Janeiro Rio de Janeiro Década de 40 Um locutor meio maluco Fazia uma verdadeira Algazarra Em uma pequena rádio Localizada Em uma chácara Em Niterói Como lembra o biógrafo De Chacrinha Denilson Monteiro O programa começava Às 11 da noite E em meio À sonoplastia natural Da chácara Patos Porcos Galinhas Outros sons Eram produzidos Por Abelardo Barbosa Para tentar Deixar acordados Ouvintes Que se aventuravam A sintonizar o aparelho No programa Rei Momo Da Chacrinha Era um programa Que ia tocar Músicas de carnaval E ele pensou Qual a figura Principal do carnaval O Rei Momo Então vai ser O Rei Momo E aí A rádio Ela ficava Numa chácara Uma chácara Que tinha patos Galinhas Ali Ele pensou Então vou ser o Rei Momo Na Chacrinha Rei Momo Na Chacrinha Aí ficou Esse programa Durante Todo o carnaval Mas o programa Era datado Rei Momo Tinha uma relação Muito próxima Com o carnaval E quando o carnaval Acaba Vem a quaresma Não dava Para manter O mesmo nome Abelardo Teve uma ideia Transformar o programa Transformar o programa Em um cassino O Cassino Da Chacrinha As loucuras Triplicaram Quando o Cassino Da Chacrinha Começou no rádio Em 42 Já eu fui Taxado de louco O pessoal dizia Que em Niterói Tinha um camarada Que fazia um programa Um programa Que era um louco Que o meu programa Começava às 11 horas da noite E acabava uma hora da manhã Desde que eu lancei A discoteca O Ramon Na Chacrinha Então O pessoal falava Que em Niterói Tinha um louco Que eu tinha buzina Tinha chocalho Mas era tudo feito Com tanta disposição Que vários turistas Estrangeiros Chegaram a ir Até a rádio Para postar Algumas fichas E quem sabe Faturar algum dinheiro Mas ao chegar Ao local Encontravam Abelardo Barbosa De cueca Batendo em panelas E pratos Para simular Os efeitos Das roletas E do carteado Essa loucura toda Chamou a atenção Dos grandes comunicadores Do rádio da capital Um deles César Ladeira Ídolo de Abelardo Barbosa Fez questão De conhecê-lo O pernambucano Sabia que estava No caminho certo Eu vi perfeitamente Eu vi perfeitamente Quando o César Ladeira Perguntou na mesa Onde ele estava Aquele que é o cara De Niterói Então disseram Que era Então ele saiu de lá E veio me abraçar E veio me cumprimentar Que esse foi Um fato marcante Na minha vida Porque o César Ladeira Naquela época Era o maior expoente Do rádio brasileiro Foi no retorno Fazendo essa oração Chegou pelo resto Chegou pelo resto de sua vida Porque eu nunca quis fazer Nada parecido Com programas americanos Então eu fiz um programa Em programas alegres E coloridos Abelardo Barbosa Iria criar diversos bordões Eternizar E infernizar calouros Como no meu programa Toda a minha parte É feita Quando eu tenho vontade O programa todo Ele é organizado Para eu desorganizá-lo Para dar a impressão Ao telespectador Que aquilo ali É uma desorganização Mas ele para ser desorganizado Tem que ser organizado Chacrinha fazia questão Que seus programas na TV Fossem ao vivo Sendo de alguma forma Órfãos do imponderável Mesmo com a chegada Do videotape O velho guerreiro Fazia questão Que tudo fosse gravado E apresentado no ar Sem edição Não sabia fazer De outro jeito Mas a discoteca Por exemplo É um programa Que ele é gravado No tempo exato Como se fosse ao vivo Quando eu digo Roda, roda e avisa O doutor da TV Escurece E 30 segundos depois Já volta Escurece e volta Escurece Só para para trocar a fita É como se fosse ao vivo Neste improviso todo É que nasceram Alguns dos bordões Mais marcantes Da história da TV brasileira Embora outras frases Eternizadas Pelo velho guerreiro Não passassem De estratégia comercial É o caso do Vocês querem bacalhau? Quem nos conta É o filho de Chacrinha Leleco Barbosa Pegou o bacalhau O venenço Mandava Toda oferta Que tinha na cada banho Ele mandava os produtos Para lá E o papai Distribuía os produtos Que ele mandava Da semana Das promoções E nesse dia Como foi o bacalhau Ele pegou o bacalhau Vocês querem bacalhau? E arremessava Para o auditório Arremessava para o auditório Então aquilo Foi uma loucura Na época A Terezinha Também veio De uma outra propaganda A Terezinha Que eu no rádio Fazia um anúncio De uma água sanitária Chamada Clarinha E eu finalizava Sempre eu dizia Clarinha Então aquilo ali Como teve repercussão O pessoal gostava E o anúncio Não parou de anunciar Que anúncio Há muito tempo Então eu fui Arranjar uma palavra Para continuar Com a Clarinha Então a palavra encontrada Foi Terezinha Terezinha E no próximo bloco Da reportagem especial Roda e avisa Chacrinha 100 anos Você vai acompanhar Histórias De duas atrações Que faziam sucesso No programa Do Velho Guerreiro Os Calouros E as Chacretes Estamos apresentando Reportagem especial Jornalismo Cultura E realidade Voltamos a apresentar Reportagem especial Jornalismo Cultura E realidade Você está acompanhando A reportagem especial Roda e avisa Chacrinha 100 anos Os programas de Chacrinha Eram recheados De quadros E concursos De modo a atrair A maior quantidade Possível de público Da criança Ao vovô Mas certamente Uma das marcas Dos programas De Chacrinha Eram os Calouros Todas as semanas Diversos candidatos Passavam pelo palco Do Velho Guerreiro Na esperança De alcançar a fama O biógrafo de Chacrinha Denilson Monteiro Explica Que os Calouros Ajudavam a subir O ibope do programa Aquela figura Que às vezes Sinha até aquele sadismo Quando ele chegava Perto de um cantor Que Um Calouro Que não estava Se saindo bem E ele ficava Com a buzina Com aquele sorriso Cínico Ameaçando Vou buzinar Não vou Até que dava A buzinada E o sujeito Ia cabisbaixo Voltava Para Para a sua vida A exemplo De muitos Programas De auditório O cassino Também possuía Um grupo De jurados Que ajudavam O Velho Guerreiro A coroar Ou a gongar Os candidatos Elke Maravilha Rogéria Carlos Imperial Pedro de Lara E muitos outros Passaram pelo palco Do Velho Guerreiro Um dos Calouros O pernambucano Ademir Rodrigues Ficou conhecido Como Ovelha O apelido carinhoso Foi dado Por Chacrinha Quando o conheceu Em Recife Numa das viagens Da caravana No final dos anos 1970 Eu ouvi um pedido De uma música E eu comecei a cantar E o Chacrinha Achou bonito Eu cantei Uma canção Do Alper Maduta É um bom tipo Meu velho E o meu apelido Ovelha surgiu Através de Chacrinha Ovelha É um bom tipo Meu velho Ovelha fez tanto sucesso Que Chacrinha resolveu Levá-lo para São Paulo E o ajudou a construir Uma carreira musical Certa vez Chacrinha mandou Devolver a capa De 50 mil discos De Ovelha Porque o artista Resolveu manter Seu nome de batismo Fato que Ademir Ovelha Rodrigues Lembra com carinho Até que saiu Um compacto Meu Com Ademir Ovelha Rodrigues Dito por Alguém Que o Chacrinha Ligou para Copacabana E falou Eu não quero Que esse disco Saia com Ademir Ovelha Rodrigues É Ovelha Esse nome Vai se eternizar Dessa forma E aí foi Destruído 50 mil capas Com sua versão Para a música Em inglês More Than I Can Say De Leo Sayer Ovelha 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 Embalou Casais De toda Uma geração Por esse motivo Eu tenho Todos esses Pros Maravilhosos E eu agradeço A simplesmente A uma pessoa Se não fosse Eu Eu não estaria aqui Que é o Chacrinha Sem você Não viverei Volte logo Não suporto Essa distância De você Sem você Não viverei Todo amor Desse mundo Pra você Eu entreguei Ao som do tema Do filme A Pantera Cor de Rosa De Henry Mancini Chacrinha Convoca o elenco De ajudantes De palco Para dançar De forma sensual Não se sabe Ao certo Quem deu o nome De Chacretes Mas foi o diretor De TV Carlos Manga Quem decidiu Incluir Na abertura Do programa Ainda na TV Excélsio Um elenco De bailarinas Do teatro Municipal Quando mudou Para a TV Rio Chacrinha Chacrinha levou Todo passaram Passaram pelo programa Em uma boate Essas histórias Terminou o programa Para resumir Eles tiraram O papai de terra Já tinha tiraram Já tinha tiraram Já tinha tiraram Já tinha tirado Já tinha tirado A gravata Já tinha tirado O paletó Conversa vai daqui Conversa vai dali Eles tinham tomado Um esquizinho lá Os dois Foi uma farra terrível Foi impressionante Chacrinha A partir de hoje Do Maranhão Era a família Do Sanei Do Chacrinha E a minha E procurei o Chacrinha Comuniquei a ele Isto Essa disposição Do Sanei Ele prontamente Acendeu Mais do que isso Disse-me Que até desejava Realmente conhecer O Sanei Veio do Rio de Janeiro Com os filhos Com as noras E com a esposa E fizemos Esse jantar Que durou Algumas horas Num ambiente Muito agradável Muito ameno As cerimônias públicas Como a entrega De prêmios Ou mesmo Jantares Protocolares Eram na verdade Um desafio Para Abelardo Barbosa Isso porque A extroversão Demonstrada Na frente das câmeras Dava lugar A timidez E a uma vida Reservada Com a esposa Florinda O próprio Chacrinha Tinha o desejo Que as pessoas Soubessem separar O personagem Chacrinha Do cidadão Abelardo Barbosa Para mim É uma grande vantagem Está entendendo Ser o Chacrinha Mas ao mesmo tempo Eu gostaria Está entendendo Que as pessoas Dessem a mim O direito De ser um Chacrinha Na televisão E ser Abelardo Barbosa Na vida real Então eu estou na rua Tenho que andar rindo Tenho que andar sorrindo Tenho que usar boné E se o cara E tem cara Que se abre por cima E me mete o dedo No meu nariz Na minha barriga No meu ouvido Eu gostaria Que separasse O Chacrinha Do Abelardo Barbosa Um cortejo feliz Com o povo cantando Sucessos populares E marchinhas Milhares de fãs Assistindo ao ídolo Voltar para um dos palcos Que lhe deu maior visibilidade Assim Foi o retorno De Chacrinha Para a TV Globo Em 1982 Depois de um afastamento De dez anos Era uma espécie De renascimento Para o velho guerreiro A maior emissora De TV do Brasil Daria a ele Ainda mais condições Para continuar As suas loucuras Iniciadas Naquela pequena Rádio de Niterói No ano de 1988 Já com a saúde Debilitada Chacrinha Precisou ser substituído Algumas vezes Na apresentação De seu programa Paulo Silvino Foi um desses Substitutos João Kleber Também substituiu O velho guerreiro Parece coisa De destino O Chacrinha Todo programa Eu trocava de roupa Com ele No camarim No camarim dele Só entrava A figurinista dele O filho dele O Leleco E eu Mais ninguém O maquiador Mais ninguém E aí naquele dia Ele estava Me orientando Me dando conselhos Profissionais Ele dizendo Nunca esqueça De fazer programa Para o povo Não tenha vergonha De fazer programa Para o povo Mesmo quando Chacrinha Estava no comando Da apresentação João Kleber Também foi escalado Para auxiliá-lo Em junho E julho De 1988 João Lembra que Aquela experiência Foi um verdadeiro Doutorado Em matéria De televisão Na última gravação Em 1988 Um momento Quase espiritual Chamou a atenção Ele tinha uma coisa De cantar aquela música Ai minha mãe Minha mãe Menininha Nesse programa Você pode perceber Que ele Teve um momento Que ele fez Essa homenagem Cantando E ele ficou parado Um tempo Sabe De concentração Parece que era uma coisa Não sei Espiritual Meu E aí depois Ele voltou Foi diferente Aquela forma Que ele cantou Foi diferente De todas as outras vezes Ai minha mãe Minha mãe Menininha Chacrinha morreu No dia 30 de junho De 1988 Vítima de um câncer No pulmão O último cassino Do Chacrinha Foi ao ar No dia 2 de julho De 1988 No sábado Após a sua morte A atração Já havia sido gravada Duas semanas Antes Do falecimento De Abelardo Barbosa Denilson Monteiro Biógrafo De Chacrinha Recorda Das cenas De desespero Vistas por todo o país No velório De Chacrinha Era o último adeus De todos aqueles Que de alguma forma Foram abraçados Durante a vida Pelo velho guerreiro Quando ele morreu Quando a notícia Foi dada da morte dele No mesmo momento Ali no Itaiangal Onde ele morava Começou uma verdadeira Arrumaria De Não dos fãs Mas Dos Artistas Que deviam muito A ele Então o Roberto Carlos Foi pra lá E se ajoelhou Diante do corpo Rizou Erasmo O Silvinho É o que Todo mundo Todo mundo Que Teve Aquele empurrãozinho Na vida Graças ao Chacrinha Foi pra lá Pra reverenciá-lo E o filho Leleco Barbosa Destaca que Chacrinha vive Até hoje Na imaginação Dos brasileiros É uma coisa Marcante que você vê Vai fazer 29 anos Fez agora 29 anos Que ele se foi E a imagem dele Continua viva No coração Do povo brasileiro O Abelardo Chacrinha Barbosa Menino do Nordeste De Surubim De Caruaru De Campina Grande E de Recife Mudou a TV brasileira Não modifiquei não Procurei piorar mais ainda Piorar no bom sentido Ou como é que vai Vai bem Ou Terezinha Chacrinha continua Balançando a pança E buzinando a moça E comandando a massa Reportagem especial Roda e avisa Chacrinha 100 anos Uma produção Rádio Senado Reportagem e redação Marina Domingos E Rodrigo Rezende Apresentação Gesiel Carvalho Locução Rodrigo Rezende Edição Leila Herédia Trabalhos técnicos André Menezes E Josevaldo Souza Os áudios da entrevista De Abelardo Chacrinha Barbosa Foram retirados De entrevista Concedida ao Museu Da Imagem Do Som De São Paulo Em 1980 Entre em contato Com a Rádio Senado Nosso e-mail Radio Arruba Senado Ponto Leg Ponto Br Nosso WhatsApp 619-8611-9591 Você acompanhou Reportagem especial Jornalismo, cultura e realidade Uma produção Rádio Senado